Ana Karina take 1 Bom dia contra baixo Bom dia convida, estou aqui com Ana Karina, uma super baixista Detona aí a vinheta Bom dia pessoal, estou com Ana Karina Sebastião Ana, muito obrigado, uma super baixista Como é que está a sua vida no baixo? A minha vida no contra baixo é uma vida à parte Fale aí, fala aí, fala para o pessoal da telinha lá Então, eu atualmente tenho trabalhado bastante, graças a Deus Eu estou tocando naquele programa chamado Conversa com Bial A gente grava de segunda a quarta e o resto dos dias eu acompanho alguns artistas Eu toco com Chico César e com Arrigo Barnabé também E é isso, tenho feito o que me chamam também, música instrumentada Mas como você chegou a tocar contra baixo? Você tem uma família musical, né? Tenho, tenho Então, foi justamente por causa dos meus irmãos musicais Que eu caí nesse instrumento aqui de paraquedas Porque a gente, como muitas pessoas, aprendemos a tocar na igreja A gente tinha aula de violão Os quatro, imagina, quatro pessoas numa sala em casa tocando violão Chag, 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 chag Aí meus pais não aguentavam mais também, ninguém aguentava mais falando Vamos formar uma banda, né? Aí cada um escolhe um instrumento e se diverte Só que eles escolheram Um escolheu tocar bateria, um escolheu cantar O outro escolheu ser guitarrista E eu não escolhi nada Escolheram pra mim tocar contra baixo Que eu nem sabia o que que era Até chegar um nas minhas mãos Em contrabaixo de quatro cordas mesmo, antigão E aí eu comecei tocando de palheta Comecei tocando de palheta até que eu vi o Steve Harris tocando O Steve Harris do Iron Maiden Conheço todas as músicas do Iron Maiden Não tenho cara disso, mas conheço Ele toca pra caramba Toca pra caramba Final de década de 70, não é brincadeira Até hoje ele manda bem Manda pra caramba, eu amo essa banda O vocalista, o Bruce Dixon, nada Todo mundo faz isso Ele é de Boeing, né? Muito louco isso, hein? Piloto, né? Piloto, caretasso, né? Chega no palco... Pois é, nem fala de guitira, né? E... E é isso Aí eu larguei a palheta por causa do Steve Harris Que fazia aquelas técnicas de três dedos E aí eu peguei pra estudar isso, larguei a palheta Ficava lá... E... E aí depois também fui... Entrei na ULM Mas com quantos anos? Isso eu já tinha... É, eu comecei tocando em casa Meu irmão... É, de dez anos É, de dez anos É, de nove, dez anos É E aí, depois eu decidi como eu peguei gosto pelo instrumento Eu falei, ah, então vamos levar a sério isso aqui, né? Aí entrei numa escola Na escola que me formou como musicista É... Chamava ULM, agora é MSP É, aqui em São Paulo E... Comecei a estudar lá com... Eu tinha onze anos pra fazer doze Eu lembro até hoje Entrei numa sala pra fazer um teste É... Que era assim, né? Você tinha... Você tinha três modalidades pra escolher Avançado Eu não tava nessa sala? Acho que eu tava nessa sala Estava Eu ganhei a mão também Era aí que eu ia chegar Gente... E aí eu fui fazer esse teste Era... 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 Avançado, intermediário e iniciante Eu... Me achando Só porque sabia umas escalinhas Falei, vamos prestar pro intermediário Sou criança, mas não Não sei o que Cheguei lá na sala Porque tinha... Era uma sala de aula Assim... Com... 40 mafos Só tinha eu de menina Só eu E eu com... Imagina uma criança De doze anos Onze anos Nem... Não tinha chegado meu aniversário Que é em fevereiro Acho que o teste era em janeiro Assim... Aí eu peguei e falei Meu Deus Esses caras... Todo mundo lá assim... Sabe, baixo desligado Que eu vi isso aqui ó Eu falei... Gente... Esses machos aí... Pelo amor de Deus Aí eu falei... Vamos lá... Vamos lá... Oxe... O que eles tem que eu não tenho? Vamos lá... Estudei isso aqui... Falei... Se desce aí... Vamos ver no que dá Aí... Tem também um episódio engraçado também Porque eu tava lá... Só tinha as meninas De repente chegou a Alana Ah... A Alana A Alana Aí... Ela chegou... Sabe quando o seu coração parece assim ó... Uh... Pô... Tu conhece a Alana desde essa época? Dessa época... Eu conheço a Alana... Dez anos já... Mais de dez anos Nossa... Que legal... E aí ela foi a companheira daquela vez Aí... Aí entrei... Passei por essa né... Quarenta machos lá na sala... Eu aqui... Apreensiva... Super nova... Não sabia o que ia acontecer... Entrei... Entrei... Entrei na sala... Me falaram... Ah... Faz aí uma escala maior... Hum... Aí eu fui lá... Vida... Falei... Ufa... Passei nessa né... Agora faz uma escala menorar... Não sei o quê... Aí... Fui... Fiz uma leitura... Fiz a leitura... Eu tava morrendo de medo de leitura... Li... Tem uma erradinha ali... Tem que sair assim... Arrasada né... Porque... Falei... Não... Não dá... Tem... A competição tá muito... Muito alta né... Tem um monte de cara que toca pra caramba ali... Aí... Não é que eu passei... Pessa prova... Depois... Lógica... A gente tava lá quem... Fui eu e ele... Muito obrigada... A Ana é um talento gente... Ela é muito estudiosa... Aí você estudou quanto tempo que tá lá? Nossa... Estudei a vida toda basicamente... Porque foi dos... Dos doze anos aos... Dezoito... Mais ou menos... Eu estudei... É... Eu estudei... Acho que uns seis anos... Porque assim... Aí... Quando eu já tava pra me formar... Eu... Eu fui trocando de professor né... Também é legal né... Você acaba... Pegando muita intimidade com o professor né... Bom... Dá uma trocadinha... Ver outras concepções também né... De... De contrabaixo... Aí... Eu fui estudar com quem? Não... Eu não te dei aula... Ficava vendo você tocar... Ah tá... Ah tá... Ah tá... Tamar... Parabéns... Você foi bem... Foi bem Tamar... Que isso gente... Você chegou pronta... Gente... Mas... Jocamos ideias... Jocamos muito ideias... Peguei... Dicas... Maravilhosas... Peguei umas coisas de slap... Você colocou um elastiquinho no meu dedo... Sofrendo... Sofri... Sofri... Foi ótimo assim... A Ana... A Ana... Era considerada... Nessa época... Uma das melhores alunas... Você não sabe disso né... Não sabe... Não sabia não... É... Todo mundo fala bem de você... Ai gente... Olha só que alegria... É porque eu sempre fui muito estudiosa... Sempre assim... Me passava as coisas... Eu falava... Não... Tem que dar certo... Olha... Se tem gente que consegue... Eu sempre tenho isso na cabeça... Sabe... Ah sim... Tem gente que consegue... E nas provas de final do ano... Se a gente tava a tocar... Ela chegava a tocar... Tchau... Ana... Tchau... Ana... Volta... É um ano que vem... Muito talentosa... Muito talentosa... É... E aí... Mas é isso... Você precisa estudar... Se você quer... Se você quer... Você consegue... E eu sempre quis tocar baixo... E aí... Você tem algum tipo de... Projeto solo... Você tem alguma banda instrumental? É... Então... Eu... Geralmente quando eu tenho que... Dar workshops... Quando eu tenho que fazer alguma coisa... Assim... E representando o meu nome mesmo... Porque fora acompanhar os artistas... Eu tenho um trabalho solo... Que eu ainda tô... Eu tô contando... Tô elaborando... Porque eu ainda não gravei... Quero muito gravar... É... No final desse ano... Acho que não tá muito corrido... Mas ano que vem... Com certeza... É... Tenho composições minhas... Que legal... Instrumentais... É... Porque essa é a minha formação... Assim, né... No instrumento instrumental lá... Emesp é a melhor escola que tem gente... Nossa... Melhor do mundo... Concorda comigo? Nossa... Hum... Se não fosse a Emesp... Eu... Não seria o que sou... Hoje... É... Me formou mesmo... A escola que me formou... E aí... Me diga uma coisa... E as marcas? Então... O que que você tá usando? É... Tem coisas... Coisas nacionais... E tem uma coisa bacana... Tem... Tem coisa... Italiana... 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 Fica leve na área... A gente de Italiana... Esse baixo aqui... É o meu xodózinho... É o último que... Foi feito... Sob medida... Assim como uma roupa... É... 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 E... É... Um Jazz Days, né... Que eu pedi... O Marcio Zaglin que montou pra mim... Que legal... É... O Marcio é legal que ele veio... É um luthier que faz sempre renovação... Sim... Ele renova... É... Super atencioso... Super atencioso... É... Super atencioso... Tá reguladinho do meu jeito... Corda alta e tal... É... São Tajima, né... É... Os baixos Tajima... Quem conhece essa marca? Essa marca Tajima... Não é estranha... Não é estranha, né... Não é um pouquinho... É... Não sei porquê... É... Sei... Vamos ver... Vocês sabem que a minha memória... É... Minha memória é muito assim... E a idade eu não conto mais... Mas eu uso aquele corda... Não conto mas esqueceu... Não conto... Não conto... Não conto... E a corda... E a corda... E a corda... Que legal... Pedais... Você também, né... Estamos juntos... Entre esse ano... Pedais... Pedais... Eu uso alguns da NIG... É... Que é muito bom, hein... Sim... Muito... Aquele coro... O verdinho, sabe... Aquele grande... É... Nossa... Cremocinho... O baixista do... Que tá tocando com... Scott Henderson... Aham... Tava lá na NEM... Ah... Ele tava usando esse pedal... Ah... Tava, né... Eu vi... Bom pra caramba... E aí... E amplificadores... Amplificadores eu tô usando... Os queridos... Smart Base... Que era o meu sonho de consumo... Engraçado, sabe... Mas já é um negócio internacional... É... É... A marca italiana... Inclusive... Há dois anos atrás... Mais ou menos... Eu fui fazer um show com a Rigo... Com a Rigo Bernabeu na Europa... E tinham dois shows na Itália... Aí... Eu já aproveitei... Avisei pra eles que eu tava... Que eu tava na área... Eles já me mandaram pra lá... Pra conhecer a Fábio... Não... Parabéns... Isso é uma coisa super difícil... É... Pra musicista... O músico brasileiro... Conseguiu um... É difícil... Estar aqui lá fora... É... Você já foi... Já foi duas vezes pra Índia... Como é que foi isso? Pra Índia não... Pra China? Ah... China... Desculpe... Também deu um erro... É... Foi duas vezes pra China... Fui representando o Tajima... É... E aí... Foi legal lá? Como é que foi lá? Legal? Foi muito legal... Tocou com quem? No estande da Tajima... É... No estande da Tajima... No... A culpa dele também... Me ensinou... Me ensinou... Me ensinou... Me mandou falar... E... Toquei... Ah... No estande da Tajima... Eu toquei com o Edu Aldenui... Eu sou muito fã... Engraçada... Aí Edu... Como é que é, garoto? Saudades... Eu até falei pra ele... Que... Quando eu era criança... Na minha época de roqueira... Eu ouvia Dr. Finn... Direto... Nossa... Muito bom... Muito bom... Edu é demais... Eu adorava... Nossa... E... Engraçado... Aí depois você cresce... Você vai tocar com o cara... Que era sua referência... Toquei com ele... Com Maurício Leite... Milk... Você tá vendo? Eu chamo Maurício de Milk... É... É... Milcão... Milcão... Tem aquela cara de brava... É... Todo fresco... Cheio de fresco... E... Bem lento no pedal... É... O pedal é lento... Bom... Bom... O objetivo do nosso bom dia... Contrabaixo... Convida... É você passar uma dica... Um exercício... Para quem tá do outro lado... Da telinha... Né? Uhum... Então passe pra eles um exercício aí... Olha... Eles estudarem... Eu sempre gosto... Eu não sei se vocês repararam... Mas eu sou uma pessoa bem... Tranquila... Alegre... Assim... E eu gosto de me divertir... Com o que eu tô fazendo... É... A pior coisa do mundo pra mim... É tocar... E tá incomodada com alguma coisa... Não tá me divertindo... Então... Por mais que às vezes a gente tenha que tocar... Estilos musicais que a gente não goste muito... Eu acho que tem formas de... Você encontrar algum jeito de gostar daquilo ali... Entendeu? Então... Por exemplo... Se eu tô estudando em casa... E eu tô tocando sozinha... É... Às vezes eu tô meio... Eu tô meio de saco cheio... Ai... Não quero tocar sozinha... Um metrônomo que for... Um ritmo... Já vai me ajudar muito... Então... A dica que eu dou pra vocês... É a seguinte... Se vocês estão tocando na casa de vocês... Tem uma mãe... Uma tia... Qualquer pessoa que estiver lá... Não precisa ser músico... Você pode pedir pra ela bater palma... Se você não tiver metrônomo... Então... É... Pra dar um exemplo... Será que você pode me ajudar... A bater... Qualquer... Mentira... Perfeito... Dona Ana... Vamos lá... Por favor... Então... Ainda lá... Pede com a sua mãe... Com a sua tia... E aí vai... Começa... Pensa num groove... Tem certeza que a sua mãe não vai fazer isso... Ah... Vai pra ela... É... 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 Só que eu quero que você toque aí... Vamos olhar pra caneta... É... 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 Até o próximo... É... 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 Aí eu peguei... Entrei e fiz o teste... Aí vocês falaram... Não lembro exatamente da ordem... Faz aí uma escala maior... Aí eu fui lá... Opa, essa aqui foi com a parte aumentada... Depois é corta a sua parte... Não dou nada... Nunca burro nada... Não vou cortar nada... É... Essa eu não vou cortar... Não vou cortar nada... Vendo e tomar... É... 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 Isso a novo... É... Tchau, tchau.